Boa tarde, nós do Corpo João Beiros Militar de Mulher Fomos acionados a comparecer à rua São Sebastião Onde houve um princípio de incêndio aqui numa residência O princípio é que no momento que nós chegamos havia duas camas solteiras em quartos distintos Que elas encontravam-se em chamas De imediato nós adentramos a residência, verificamos que não tinham vítimas no local O morador não se encontrava no local Diante da situação nós de imediato combatemos o princípio de incêndio Conseguimos revelar, achamos por volta de 10 minutos de combate E posteriormente nós vamos fazer o contato com a Polícia Militar, Polícia Civil Para fim de apuração de circunstâncias da situação